E olha só, mais uma vez eu estou aqui no Espaço Cultural Fonte do Aprendiz, mas dessa vez para fazer um convite todo especial para você. Isso mesmo, vem aí uma grande apresentação. Somos tão jovens, mas quem vai fazer esse convite para você é a Jane, ela que é a coordenadora aqui do Espaço Fonte do Aprendiz, que vai estar convidando você, mamãe, papai, titio, para participar de mais uma apresentação já nesse dia 7 de dezembro. Bom, Jane, falando, já convidando, aproveitando, convidando toda a sociedade para participar deste evento, mais uma vez, fechando o ano com chave de ouro. Então, o Espaço Cultural está promovendo o espetáculo de final de ano. Em 2015 a gente fez o espetáculo Alegria, trabalhou um pouco mais a temática circense. No ano passado, uma noite no cinema, que retratou alguns clássicos do cinema, alguns filmes. E esse ano a gente vem com o espetáculo Somos Tão Jovens, que só indo lá para saber os mínimos detalhes. O evento vai acontecer dia 7 de dezembro no Salão da Desc. É mais uma promoção nossa com o apoio da Secretaria Municipal, com o apoio da Prefeitura. E nós vamos estar levando 100 alunos, aproximadamente 100 alunos, para o tablado, para levar um pouquinho da nossa arte, da nossa música, da nossa dança, da nossa arte circense, do nosso teatro, enfim. Eu acredito que vale a pena a comunidade se fazer presente. É limitado. Então, a entrada tem uma quantidade X de pessoas, assim como nós fizemos nos outros anos, para garantir que seja realmente uma noite agradável, sem tumulto, e que a pessoa possa desfrutar de uma bela apresentação. Bom, e para as mamães, papais que estiverem interessadas em estar adquirindo sua mesa, aonde pode estar encontrando? Qual o valor das mesas? Então, as mesas estão sendo vendidas aqui na biblioteca. A pessoa que tiver interesse pode nos procurar. O valor é R$ 30,00, com direito a quatro convites. Então, crianças abaixo de sete anos não pagam. E estamos aqui esperando vocês. Esperamos vocês no dia 7 de dezembro. A gente vai estar vendendo só até dia 30 de novembro. E vai ser uma grande noite. Eu acho que vai ficar na memória também. Bom, então vamos reforçar mais uma vez o convite para você que está aí em casa, a hora de participar de mais esse evento que o Espaço Fonte do Aprendiz está promovendo aqui no nosso município de Querência, encerrando o ano depois de tantos trabalhos realizados para a comunidade em geral, de uma forma geral. Exatamente. Esse ano a Secretaria Municipal de Educação, através da secretária Rosita, deu todo o apoio para nós, acompanhou a construção desse espetáculo. Então, a gente acredita que vai ser uma forma de mostrar, resumidamente, tudo o que foi desenvolvido esse ano. Então, passaram por aqui mais de 400 alunos esse ano. Foram diversas ações, Dia das Mães, Dia do Livro, 7 de setembro, Jogos Municipais, enfim. Um rol de atividades que a gente vem desenvolvendo. E a gente encerra com um mini espetáculo, que só estando lá para saber se a gente vai ter fechado com chave de ouro ou não. Muito obrigada, Jane. E é isso aí. Somos tão jovens, né? Esse é o título do novo espetáculo que o Espaço Projeto Fonte do Aprendiz promove para vocês. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas, eu não quero te ver. Nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado. E o meu erro foi crer que estar ao seu lado...